Bom dia! Os ciclos da vida A primavera está em corações que se alegram o equilíbrio para os filhos de Deus entre os eleitos ao encontro da linda natureza em flores, multi-coloridas, embelezando a vida em plenitude com a ternura do amor. A primavera chega, irradiando luz e perfumando dias e noites, alegrando o coração dos eternos namorados. O verão Aquece a vida, abrindo caminhos de um novo renascimento, novo olhar, realizando sonhos, atraindo movimento em busca de melhores resultados, oportunidades com qualidade e eficiência na hora certa, confiança e amorosidade em dias iluminados com o calor do sol e o brilho da lua. O outono chega de mansinho, as folhas caem, estamos em busca de autoconhecimento, de aceitação de valores. O amanhã chega e cadê os frutos para ser saboreados? E a abundância do amor, abandonando aquilo que te magoou e vai em busca de novos sabores. As estações do ano são representadas na nossa vida, quando estamos pedindo proteção divina, momento da frieza nas relações humanas, coração gelado, coração inseguro. A confiança fica à mercê de máscaras, sem sentir. A falta de emoções, tudo é cinza. Os ciclos da vida estão sempre presentes em nossos viveres, atuando em nós, assim conseguimos seguir em frente, pois nem sempre estamos conseguindo entender o nosso propósito. E cada véu que nos representa deve ser desmistificado e explorado com maior intensidade e significação. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.